Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje com mais um vídeo aqui da série de promoções, descontos e cupons com uma promoção que parece muito interessante aqui da Nivea, Nivea Man, tá? Mas antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e por que eu sempre falo isso aqui, repito, porque várias promoções, brindes, cupons de desconto que eu coloco aqui, tem um uso limitado, então se você não estiver inscrito no canal e com as notificações ativadas, pode ser que quando você ver o vídeo, já vai ter acabado a promoção ou o cupom já vai ter sido utilizado mais vezes do que o permitido e já não vai mais estar válido. Então se inscreve aí no canal galera, ativa as notificações, para aqueles que já são inscritos, meu inscrito, meu muito obrigado e antes de começar o vídeo também eu quero dizer para você assistir até o final para entender direitinho aqui a promoção para depois não dar alguma coisa errada aí, beleza? Também se gostou do vídeo, clica no gostei ali, no joinha, eu vou gostar bastante. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu ajudo, tá joia galera? Enfim, deixa um comentário aí no vídeo, nem que seja só para dizer obrigado, alguma coisa desse sentido, eu vou gostar bastante. Beleza galera? Então vamos lá. A Nivea está com essa promoção aqui, parece-me que em parceria com o Paris Saint-Germain, pelo menos está os dois logos aqui, que é uma promoção do Nivea Man Deep, que é uma linha da Nivea para homens nessa linha Deep aqui, beleza? E como que funciona essa promoção? Eu vou deixar o link na descrição e vou passar alguns detalhes importantes, então fica comigo aqui até o final, beleza galera? Olha lá, vamos começar aqui pela página. A princípio é muito simples, você compra produtos dessa linha Nivea Man Deep, certo? E vai trocar por produtos oficiais do Paris Saint-Germain, camisa oficial, boné oficial e mini bola. Esses valores eu nem vou comentar ainda, porque nós vamos dar uma olhada mais a fundo nessa promoção, beleza galera? Vamos lá para a promoção. Então como que funciona? Você vai lá, compra na loja mais próxima ou no site de sua preferência, compra esses produtos da linha Nivea Man Deep e troca pelos prêmios que eu falei, camisa, camisa oficial do Paris Saint-Germain, boné ou mini bola, beleza galera? Quais são os produtos? Tem aqui alguns deles, ó. Nivea Man, ó, tem que observar também, Nivea Man, carvão ativado, espuma de barbear, o que que é isso daqui? Loção pós-barba, ó, de Nivea Man, menos pós-barba, então tem que olhar direitos para ver certinho, nós vamos olhar o que que entra e o que que não entra nessa promoção, beleza galera? E aqui explica, ó, facinho, como que funciona. Você compra lá os produtos, depois cadastra o cupom fiscal no site, aqui nesse site, escolhe o seu prêmio e aguarda ele chegar em casa. Vamos ver aqui o regulamento, ó, tem uma sessão de perguntas frequentes que também é bom a gente dar uma olhada, beleza galera? Como faço para participar, o período da promoção, ó, quais os produtos participantes? Então aqui é bom você olhar já de início, ó, espuma de barbear, loção pós-barba, desodorante, desodorante, citros, desodorante amadeirado e assim por diante. Como será feita a distribuição, ó? Se você fizer uma compra, todos os, a compra para valer, ó, está aqui embaixo escrito, ó, aqui bem embaixo no site, tá? A compra para valer, ela tem que ter um valor mínimo de R$60,00, galera. Então tem que comprar R$60,00 de uma vez em um único comprovante fiscal. Se você comprar R$50,00 e em outra R$10,00 não vai funcionar, beleza? Então se você comprou R$60,00 lá, num único comprovante, você já tem direito a uma mini bola, tá certo? E assim por diante, ó, R$90,00, um boné, R$220,00, uma camisa do PSG. Quantos prêmios posso resgatar? Isso aqui é interessante. No período da campanha, o participante pode realizar a troca de apenas um brinde por modelo, desde que atinja o valor de desembolso. Por exemplo, o participante que incluir o cupom fiscal, de acordo com as regras, no valor igual ou maior de R$370,00 em itens e produtos participantes, terá direito a resgatar uma mini bola, um boné e uma camisa. Então é E, galera. Se você comprar acima de R$370,00, você vai poder resgatar os três brindes, a mini bola, o boné e a camisa. Parece bem interessante, hein, galera? Não acha? Eu achei bem interessante. Estou pensando aqui que eu vou participar, hein? Vamos ver mais lá o que tem. Como resgatar o brinde aí. É interessante você ler isso daqui com calma, tá? Além dos detalhes que eu estou falando. É necessário guardar? Sim, porque poderá ser exigido o cupom fiscal. Então tem que guardar o cupom, beleza, galera? Vamos ver mais aqui. Regulamento. Vamos dar uma olhadinha rápida no regulamento, tá? Então tem as empresas promotoras aqui dessa promoção, a área de abrangência, o período da promoção, quais os produtos participantes, o valor aqui, ó. Haverá o limite de participação de um comprovante por CPF, fiscal por CPF, ou seja, será permitida apenas uma troca por CPF de um brinde, conforme abaixo. Ó, cada CPF terá direito a resgatar um brinde de cada modelo, desde que atinja o valor de desembolso dos brindes informados na tabela acima, tá? Ó, se eu... Vamos ver os exemplos aqui, ó. Se você comprar 150 reais em produtos participantes, você resgata uma mini bola e um boné. Por quê? 60 mais 90 reais. Dá direito aos dois brindes. Dá 150. Se for, ó, entre 150 e 370, resgata a mesma coisa. Acima de 370, que é a soma desses três valores aqui, ó. 220 mais 90, 310. Mais 60, 370. Se um cupom lá, se for lá e comprou acima de 370 reais, você resgata os três prêmios. Tá certo, galera? Então, essa promoção aí, você... Vale a pena dar uma lida aqui no restante de todo o regulamento pra entender ela bem direitinho. Achei bem interessante. E também já fui dar uma olhada nesses produtos, né? Qual que é essa linha? Nivea Man Deep, que participa aqui, ó. Espuma de barbear, loção pós-barba, desodorante e etc. E aí eu abri aqui no Google Shopping, ó, Nivea Man Deep, tá? Ó, então tem aqui, ó, desodorante Nivea Man Deep, pra vocês terem ideia dos preços, né? Vamos ver aqui se, ó, o que participa é o desodorante de carvão ativado, carvão ativado citros, carvão ativado amadeirado. Então, tem que prestar bem atenção, ó, pra ver se, ó, esse aqui, ó, me parece que é o Deep Carvão ativado, então... Mas abram, leiam os detalhes certinho, galera, dos produtos, pra não fazer uma compra aí e depois não valer o produto. Beleza, galera, ó, então, pra vocês terem uma ideia, pra vocês terem uma ideia dos valores, ó, um aerosol aí, 150, 14,90. Parece um preço bem normal, assim, loção pós-barba, 32,90 e assim por diante. Tá jóia, galera? Então, essa foi a dica de hoje, promoção aqui pra ganhar os produtos, tá certo? Pra trocar por produtos do PSG, comprando os produtos Nivea Man, dessa promoção aqui que Nivea Man did, tá jóia? Fica de novo meu convite pra se inscrever no canal, ativar as notificações pra receber os cupons e promoções em primeira mão e poder aproveitar todos, tá certo? Se gostou do vídeo, deixa um like. E se tem alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, deixa um comentário aí também no vídeo que eu vou gostar bastante. Valeu, galera! Falou, até a próxima!